...está arruinando a gente Só aparece no sede Mas tem muita roubadeira Mas pode faltando ver Na mesa não sobra pão Antes teve um mensalão Todo mundo foi roubado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Qual é o orgulho seu? Meu orgulho é ser poeta E dou o que mais me completa Cristo Santo Galileu Na França o que aconteceu A queda do avião Nem sobrevivente ou não Se tem não tô informado Isso é quadrão perguntado Isso é responder quadrão A mão de um cadáver cabe Na cova que nos assusta Uma feira quanto custa Se case que você sabe O que quer dizer coave O junto de habitação Onde é que tem mais ladrão Onde tiver deputado O que tiver deputado O que tiver deputado Isso é responder quadrão O que causa mais transtorno Receberam uma cobrança Só dá certo pra criança Banho quente me encalcou O que mais faz raiva ao corno Encontraram o Ricardo Vem outro passando a mão Onde ele tinha passado Ele sabe da campanha A luz é responder quadrão Mulher que assiste novela Não gosta de dormir cedo A quem se conta o segredo Aquele que não revela Quem padece na favela Falta segurança e pão Esse é o miago ou não Só morre sendo humilhado Isso é padrão perguntado Isso é responder quadrão Que faz pra ganhar cachê Eu canto o que Deus me ensina Qual é sua disciplina A que não me traz por quê Você tem medo de quê Que envelhecer sem tesão É que as mulheres não dão Polo pra quem tá pifado Isso é padrão perguntado Isso é responder quadrão